Ele foi puxando a ponta, falei, pô chefe, tudo a respeito, o senhor conhece a localidade aqui e tal, ele, pô cara, não, mas eu tô com um companheiro aqui da base também aqui, eu falei, pô chefe, deixa a gente puxar a ponta aí, a gente já, pô, mas vocês conhecem a localidade, eu me falei um pouco, mas a gente já tá vivenciando essa troca de tiro já, de outurnamente que a gente tem essa troca de tiro, bom, então vai lá, puxa lá a ponta aí, puxa a ponta, puxa a ponta, daqui a pouco, irmão, daqui a pouco, isso era três horas da manhã, onze horas da manhã, um sol danado, irmão, daqui a pouco descer na rua, estavam vindo, subindo ganso, casaquinho, preto, tapuzado, falei, caralho, irmão, mas ele tinha visto você, irmão? Não, veio de cabeça abaixo, falei, caralho, irmão, ninguém grita, ninguém fala nada, daqui a pouco, ele viu a gente assim, ó, só botei o futeu pra ele, levantar a camisa assim, né, ele desceu, falei, caralho, irmão, atividade aí, irmão, o moleque desceu, a gente desceu, pô, daqui a pouco, irmão, a gente descendo, 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 daqui a pouco, dois voltos, passou, irmão, já deu o primeiro, daqui a pouco, irmão, não se acabou em bala, tiro pra caralho, irmão, o moleque, tinha até tido baleado, cara, o quanto foi baleado, o quanto foi baleado, o quanto foi baleado, irmão, aí tinha um canteiro, né, aí eu pulei no canteirinho ali, já comecei, tiro, tiro, falei, não, tô bem, tô bem, tô bem, tiro, 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 irmão, ele dá tiro nele também aí, irmão, aí, os ganhos se meteram o pé, quando a gente chegou, a gente chegou justamente, o beco que os ganhos tava, tinha três cartuchos de emoção diferente, tinha AK, 5, 5, 6, 7, 6, 2, falei, irmão, olha, olha como é que tá o nível da galera aqui na fazendinha, já tinha três meses que a galera não ia lá no desabamento, aí tinha, nessa, nessa, parque de tiro que a gente teve com ele intensa lá, daqui a pouco metade de um fuzil no chão, 7, 6, 2 e um dedo, pedão, falei, caralho, irmão, acertou ele, estouramos o fuzil dele, aí, já uma corrente pra Nova Brasília, já, pelo jit, pegamos o fuzil, falei, ó, chefe, pegamos metade de fuzil aqui, estourado, irmão, explodiu o fuzil aqui, deu um tiro no fuzil, e arrancou o dedo fora, bom, traz tudo pra gente aí, no final, a gente fez no brief lá na, lá nas casinhas, na fazendinha, e aí tá aqui o dedo aqui, ó, botou o dedo no saco, tá o dedo aqui, tá a metade do fuzil aqui, vamos fazer a corrente, aí os outros GTPPs, que era um trabalho em conjunto, né, com outros, com outros, com outros, com outros PPPs de lá, um pegou a granada nesse dia, falei, vamos fazer a corrente agora, a corrente é muito maneiro pra gente também, que a gente, que a gente teve Nova Brasília também lá, na fazendinha. Essa foi na fazendinha, né? Foi na fazendinha.